Olá a todos, meu nome é Alexandre Levada e eu sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo nas áreas de reconhecimento de padrões e matemática aplicada. Então, em vários problemas de aprendizado de máquina do mundo real, a gente precisa de alguma forma medir a similaridade entre objetos que pertencem a uma dada coleção. Matematicamente, isso pode ser feito a partir de uma função de distância que associa, vamos dizer assim, a cada par de vetores um valor não negativo. O que acontece, pessoal, na prática é que costuma-se usar a distância euclidiana, que é uma medida, ela até funciona bem em alguns casos, mas no geral, qual é o problema? Ela falha em capturar a geometria intrínseca dos dados, o que pode ser um problema sério. Então, nesse contexto, o que eu venho tentando trabalhar é justamente com uma área chamada aprendizado de métricas, que existem duas vertentes. Uma que é uma ideia mais paramétrica, então ela assume que os nossos dados são realizações de variáveis aleatórias. Então, a gente deve calcular distâncias entre as funções e densidade dessas variáveis aleatórias, tudo bem? E assim conseguir quantificar o quão próxima uma variável está da outra. Então, nesse aspecto, a teoria da informação é uma ferramenta que eu venho usando bastante, porque ela é muito poderosa para esse tipo de modelagem. Além disso, veja, o estudo da geometria dos espaços paramétricos dessas variáveis aleatórias, dessas distribuições de probabilidade que cada variável aleatória tem, permite que a gente compute distâncias geodésicas entre elas, que é uma medida de similaridade intrínseca aos dados. Ou seja, a gente pode dizer assim, ela é adaptativa àquele conjunto de dados em particular, né? Ao contrário, por exemplo, da distância euclidiana, que é extrínseca. Então, a gente chama ela de genérica, né? É igual para todos os conjuntos de dados. Já numa outra vertente, não paramétrica, a ideia é utilizar métodos de redução de dimensionalidade não linear, né? Juntamente com técnicas de aprendizado de variedades, para a gente conseguir, assim, inferir a estrutura dimensional dos dados observados. A ideia básica é, primeiro, a gente vai tentar aproximar a variedade, que é como se fosse, assim, aquele espaço oculto, né? Geralmente não linear, que representa a estrutura intrínseca dos dados. Então, a gente vai aproximar essa estrutura através de um grafo, tudo bem? Que é uma estrutura discreta. No segundo momento, a ideia é, vamos medir a similaridade entre os vértices desse grafo. Então, a ideia aqui, novamente, é substituir a distância euclidiana por uma métrica mais adequada. Então, uma das áreas que ajuda bastante nesse sentido é a geometria diferencial, que a gente constitui, na verdade, né? Um poderoso ferramental matemático, se a gente conseguir medir a variação dos espaços tangentes, e aí a gente consegue mensurar a curvatura e colocar essa noção, incorporar essa noção na nossa medida de similaridade. e aí, por fim, né? Numa última etapa, a ideia consiste em realizar uma imersão desse grafo num espaço euclidiano, de forma a preservar distâncias. Então, tudo que é próximo no grafo deve permanecer próximo aqui no espaço de saída. Bom, essas técnicas, pessoal, são muito importantes justamente porque, em problemas de classificação de dados, né? Que é uma tarefa muito comum no aprendizado de máquina. Ciência de dados e também processamento de sinais e imagens, né? Então, numa ampla gama aí de problemas, esse tipo de análise é muito importante. Com isso, eu consegui dar uma visão geral das minhas pesquisas atuais e, principalmente, citar quais são os principais desafios, né? E os problemas encontrados. Muito bem, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Me coloco à disposição de eventuais dúvidas. Até mais! Agradeço pela atenção de todos. Me coloco à disposição de todos. Me coloco à disposição de